...culpa, porque não foi culpa nossa, muito pelo contrário, a gente queria estar muito antes aqui, mas infelizmente a cidade está um transtorno total, ainda mais com chuva, né, com essa chuva que louca que caiu hoje. Eu acho assim que foi uma coisa maravilhosa, essa chuva toda de vocês aqui, eu quero que vocês batam, passam as mãos para vocês, para vocês, porque eu esperava, eu não me esperava, mas não foi muita chuva, e o que eu quero dizer para vocês, esse cara é muito legal, eu quero dizer para vocês uma mensagem, que é curta, para que vocês guardem no coração de vocês, Deus é maravilhoso, Deus é amor, amor em plenitude, Deus só quer o teu amor, só quer o teu coração, Deus quer que você seja feliz, feliz na sua vida, não precisa fazer nada, não faça sacrifício nenhum, não faça sacrifício nenhum, não tire da tua carteira o pão que tu vai comprar para o teu filho, para dar para vagabundo, não faça isso, Deus só quer o teu coração, Deus só quer o teu amor, e quer que você seja muito feliz, entendeu? É somente isso, o resto é papo curado, não entrem nessa, não entrem nessa, é por isso que eles não gostam de mim, e eu quero que eles se danem, porque eu sou eu, eu vou continuar pensando dessa forma, entendeu? Como diz o Rubem Alves, eu paro a fraseando o Rubem Alves, quanto mais a gente esquece de Deus, Deus fica mais feliz, porque ele sabe que tu confia nele, tem gente que só vem falando assim, ai meu Deus, o que eu posso fazer aqui? Ai meu Deus, mas como é que eu ando aqui? Ai meu Deus, será que vai dar certo ali? Ai meu Deus, será que eu faço isso aqui? Quanto mais você confia em Deus, você fica tranquilo, ele sabe que tu está feliz, teu coração está ligado com ele, tu precisa ficar toda hora enchendo o saco, entendeu? Só quem enche o saco é o que? Gente despreparada, gente que não está preparada para nada, fracos, pessoas fracas, essas é quem enche o saco, quem tem consciência da verdade, ela liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E é isso aí, é isso aí. Muito obrigado, valeu, obrigado.